Agência Foguete Criativo, uma referência em criações. Ainda bem não parei de sonhar, papai do céu só tenho agradecimento. Hoje ele chora, porque toda hora deve fazer do hit. A menina não busca mais nada em fazer. Chegamos breve! Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu. No fundo ele queria só ser eu. Nem paga que a favela venceu. Hoje conhece o que cê 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 cê. Quero muito porque vim do pouco. Minha ambição é mais que o topo. Sem olhar pro caminhar dos outros. Eu só visto fazer meu troco. Me desviando de papo torto. O dilema do passagem! Tem vários olhos grudos. E de todos vocês! Na torcida pra me ver um pouco. É desse jeito! Mas é muito trampo pra pouca ideia. Atrás da La Plata que é interessante. Com nós é sem miséria. Carburando aquela velha ignorante. Eu tô dentro de um poche poçante. Agora eu vejo seus olhos brilhantes. Me perguntam como tá minha vida. Com certeza bem melhor do que antes. É notável que agarrei minhas chances. E não esperei cair do céu. Me joguei nesse mundão cruel. Com dignidade fiz o meu papel. E agora é só aproveitar. Tempo de colheita é nós montando as notas. E agora é só aproveitar. Tamos muito trampo hoje nós comemoramos. A mulher que tá solteira dá um grito! Fechado com o Passatão. Quem tem um amigo corno joga a mãozinha pra cima agora. Quem tem um amigo corno aí. O rock tá só começando, hein! Vindoida! 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 Joga a mãozinha em cima. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma. Palma da mão. Passatinho! E doida! E doida! Joga, joga, joga. Partir na palma da mão. Partir na palma da mão. Em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Você está no canal mais atualizado do Pará. Você está no canal mais atualizado do Pará. Canal Everton. Gravações. No rastro da fuga. No rastro da fuga. Canta! Canta! Seu puto! Quero ouvir! Seu puto! Seu puto! Seu puto! Tá bom, botar, porque teu love é absurdo. Seu puto! Seu puto! Tá bom, tá bom, botar, porque teu love é absurdo. O passar te vai pegar, o passar te vai pegar Pega, 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 pega Eu só quero ser feliz Quem é e poder Fiquei na consciência Brebes É o setor do passar Tchá, 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 tchá Vem lá, vem lá, vem Já acordei com uma match de um vilão E parti pruma fita com os irmãos É desafiar os crime envolvido no crime Vai passar, reflete com o seu copir Com a própria sem massagem, mas da peda Estola, estrutura e cadastra de ti Vai do red, pega, ele bota pra mamar Bota, 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 clac, clac, clac Aquece, aquece, aquece tudo Joga a mão pra cima, joga, joga, eu quero ouvir, vem Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pro galé Vocês! Ui, partiu, passadinho Assim, 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 assim Novinha safadinha, o sassá fala pra tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero ouvir, vai, vai Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada O que, o que? Quadro no quadro, no quarto, pelo lado, com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro Eu adoro Olha essa, bicho, agora Porque ela se quer sentar pra mim Lógico que eu vou Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do corpo Ela chega a pisca quando eu passo Onde foi? Peguei ela atrás do passatão É DJ, moleque É que ela fode muito bem Mano sassá, mano sassá Hoje eu quero putaria Eu pego essa chave e só me acordo meio dia Eu dou uma, dou duas, dou três, ou dou quatro Corradeiro vai nascer Caralho, esse passat é desguiado Caralho, esse passat é desguiado Caralho, esse passat é desguiado Tá ok, tá gostosa, então joga� Girl Vai Vem que vem Outra vez Sentar pro chefão Vai, 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 vai Então... Toma 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 A maconha eu vou falar pra vocês, me dê uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex E foge logo a porra Maravinha, 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 Maravinha Vai novinha! Vai novinha, vai! Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Quem gosta de fazer a mão no escurinho dá um grito! Quem tem uma amiga rapariga dá um grito! Vai novinha, vai novinha, vai novinha Quem tá solteiro, joga tudo em cima, bate na palma da mão Com quem tá solteiro, ninguém é sincero, joga a mão em cima e dá lição, dá lição Três, dois, um Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Assim, assim, ó, ó, ó Tá apaixonado Tá apaixonado Fica assim um minutinho Boi, boi, boi X! Pega, pega, pega Pega, pega, pega E joga a mão pra cima E joga, e joga a mão em cima Me separei, porra Sou solteiro agora Sou chafada, chafada agora DJ do baile eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar na tua piranha Vem piranha Vem piranha, vem piranha Eu tava bem contigo, mas... Fim embora agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil graus não era isso, era tu Olha o sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal Joga a mão pra cima, dá-lhe, dá-lhe sal Sal, 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 sal Deixa na batida a Dieguinho Quem é do Pai Sandu dá um grito Quem é do Pai Sandu dá uma banha no clube do Remo Dieguinho Quem é do clube do Remo bota o bracinho pro céu Galera do Leão, joga o bracinho pra cima E batida pra minha, e batida pra minha Quem é do Remo dá uma banha no Pai Sandu Assim, assim, assim Se cadar o rola Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é E breve, chefe, chefe Só tem passateiro Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Tá tudo bom Vem com o seu samoral Senta novinha, senta novinha Eu vou pro baile da Gaiola Só de bebê Hoje Senta pro chefinho Senta pro chefe Coisas da vida Isso, isso Pega, lobo mal Pega, lobo mal Pega, pega, pega Pega, pega, pega Piranha vinheta Bruna Chega Jacques Aqui com o Márcio, um rápido lado Piranha vence Vamo Sonho no beat, manda pra elas Mais uma da Red Vai ganhar piru Passate Dentro de João Pessoa, ela já pegou geral Safada tá rolando com o Dizinho, se essa moral Janinho tá no lado Olha a previa Chega a fim de ano, ela quer passar de casal Dia 25 tem um presente pra tu Dia 25 tem um presente pra tu Essa eu fiz pra ela, que é viciada em piru Let's go, baby! Max Tavares Fichado com o Passatão Vou começar agora Fazer um CD de marcante, mais ou menos aqui, de 10 minutinhos E a mulher que tá apaixonada tem o seu macho Bloqueado no WhatsApp e no Instagram Eu acho melhor desbloquear ele agora, hein? Preventa a descrição na tua frente Sou capaz até de agir indiferente Sem falar de ti Oh, sim Oh, sim Oh, sim Mas pra ver tu não coxa a tua camisa Não perder o teu amor se te avisa Te compreenderei Te compreenderei Que ninguém vai ver Que é novo em geral! Como é que tá? Joga a mãozinha, bate na palma Palma da mão, homem Agora sim, pega a fuga Pode chorar Pode sofrer Canta aí! O mais alto! Pode chorar Que o quê? Isso é breve, mano Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos E o meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue Agora preciso Só vocês! Vai, vai, vai! Só estou só Vem! Vem! Querendo Só depende de você Essa música aqui Quem não cantar Vai passar um ano sem transar E não sou mais de ninguém E coragem Você não liga mais pro amor, né? Pegou a visão, moleque doido? Então! Vai tirando onda desse jeito Já não sei mais Onde tu está Canta! Chavada, chavada, chavada Chavada! Eu era uma menina E você não se importava E agora? E agora? Essa música aqui Quem gostar dela Pode dar um grito Ei, ei, ei! Bora, Fernando! Isso, o Josimar já colou do lado Já sabe, hein? Eu vou querer Eu vou querer Chavada Eu desejo tudo por você Canta aí, bebê Minha vida te entreguei Sim Estou em tuas mãos O molequinho da D.F. Olá, molequinho! Meu amor Sassá, obrigado, meu brother Sassá Os sonhos e planos Quem sabe que tá agora Vem comigo assim, ó Diz que não vai Moi amor Vem aqui Olha o parceiro Madruga também Do Importados Rapaz, o Vitor Acessores Tecno Céu O Paulo também Curtindo passagem Obrigado, tropinha Tamo junto Pegando fuga Eu vou revelar o segredo Eu Só não vai lhe espalhar, viu? Não espalhar não Estou dividido Fique com ele Se ele te procurou Verdade Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não Arrepia, Fernando Contigo eu vou infeliz Querido, não tá sozinho O círculo do Lajinho Da só Primeiríssima dama Ela é passateira Passateira Um abraço, ei Ele realmente tá comemorando O aniversário do caos Eu estou disposto Talvaro em play Hoje tá curtindo o tom da trava Aqui no Passadeiro Então promete Vem! Quem sabe que até essa agora, hein? A vida sente Não dá pra ser feliz como alguém Canta Tô de rir É um sassá O bom te dar uma sela Também tá aqui com a gente Me fez de besta Mas hoje não faz Quem perde é quem dá Alô, Felipe, Alô, Gênero, Alô, Bolinha Todo mundo! Tá com saudade de mim Será que eu sei? Todo família Rex Aqui com a gente Fala Rex Mas sei Passate moral Se o sol ainda é meio Ei, baby! Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Eu... Olha o coração, olha o coração, olha o coração Uma noite domingo, tô com meu celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos tempos Olha o mano, um geninho da pista Tá curtindo com a gente, junto com o Alisson Tristeia Fernando Boy, é um geninho que tá na pista, Sassá Liga aí, Fernando Ah, é Pix, né? É Xiaomi, Samsung Ou iPhone, né? Só quem tá feliz, pode cantar bem alto, duvido São amores que vem Me encanta São São amores que vem Peraí que brejo, tem que cantar bem forte Agora vem Eu te juro não deu São, são, são Você me enganou, me deixou triste Minha de vinte Acabou, foi tudo Te veio o céu, a lua, o meu muro Ei, São Simbal vai Você só me fez sofrer Minha de cinquenta Acabou, acabou Eu quero ouvir Agência Foguete Criativo Uma referência em criações Vou esquecer Na rua Eu Na fuga Mais alto, mais alto Pode Tudo bem Será que é? Não, 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 não Mais do que na hora, Adeguinho Já podemos começar essa fuga desguiada Claro que sim Mas antes de agradecer a todos os DJs automotivos DJ Biduka Digital Que hoje fazem parte com a gente também Fernando Boy E os automotivos que com certeza Vem apresentar mais aí na nossa festa Sassá Moral Comanda da melhor forma Mano de estar na hora de chamada Garoto Obrigado meu parceiro Cabo Velho Você é um sarrafo também pelo carinho Recepção diferenciada Com os passateiro Com o sassaco de erguinho E com a família Passaxe Moral Vem Fuga Mestre da fuga Dá-lhe foguete criativo Fuga Vem 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 Então Vamos começar Sempre em nome de Shopping do Porco Sai no porco Juta ser norte Distributora Style multimarcas Style multimarcas Replay modas Olha a marca Olha a marca É a marca Apresentamos pra vocês Uma pista Fuga Fuga Alta velocidade A alta velocidade chamada R. Fuga O mais famoso do Brasil Sarsar Moral Este é o grande Passat Moral Passat Moral Este é o grande Passat Moral Passat Moral Passat Moral Com seu piloto mestre Que virou referência em tudo Sarsar É Fuga Passat é o carro que conduz você Você Velocidade inigualável Vale o chavada Sarsar Moral Trajado de nozes Com esquilinho no crânio Entre nesse carro Aperte os cintos Que a chavada Vai rolar Vai começar Brothers O carro tá ligado e a fuga vai começar O carro tá ligado e a fuga vai começar Se tu quer rock, vem pra cá Se tu quer rock, vem pra cá O carro número um e rock do Brasil Chegamos breve Sarsar Moral Agora Agora Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor você ir na luta Do que você ficar me assistindo e me golando Mas se da fuga é o cara do momento Sarsar Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse Favelas no Passatio Favelas no Pave Quem tá feliz Jogar as duas mãozinhas pra cima Agora as duas mãozinhas em cima Quem acredita em Deus Dá um grito Chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do Passatão É que ela pode É que ela pode Joga a mãozinha Bate na palma da mão Em cima Lá vai fogo E grita Vai vai Joga De novo Quem vai amanhecer no Passatio Dá um grito Quem gosta de mulher Dá um grito No Passatio é assim Mas pode Você está no canal Mais atualizado do Pará Canal Everton Gravações Pode cantar Que o que é Joga, joga, joga a mão pra cima E bate na palma da mão Bate na palma Palma da mão Bate na palminha Eu quero ouvir geral Três, dois, um Só vocês vai As aventuras De amor e paixão Eu vou te guardo No meu coração Você está alegre, está alegre Triste eu estou Longe de você Pode vir, pode vir Vem de volta Me faz reviver Deixa na batida Deixa, deixa na batida Pega, 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 pega Ela chega pisca quando eu faço Vem Ela vem mamando sem parar Olha o som, olha só Peguei ela atrás do Carlinhão Ela vem me dando sentadão Quem tem uma amiga rapariga Dá um grito aí Quem tem uma amiga rapariga Dá um grito Eu vou chamar ele agora comigo O Dieguinho Está na hora da chavada de fogo Vem Dieguinho Vem Dieguinho Vem, vem, vem Chegou E quem está solteiro E quem é sincero Joga tudo em cima Joga tudo em cima Deixa em cima Deixa em cima Eu vou no rei Vocês vêm no roubo Põe a mãozinha para cima E grita Vai, vai Joga 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 Só quem está solteiro Só quem está solteiro Joga esse brazinho lá em cima E dá-lhe, dá-lhe sal Sal Vem, vai, vem, vem, bem, bem Bastinho Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Sol 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 Só os rir da louca Joga a mão e dá-lhe sal E dá-lhe sal Não dá pra acreditar Quem me amou O quê? Que se doou Eu quero ouvir Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Canta bem forte, bem forte Bem forte Aí eu pergunto Deixa eu perguntar aqui Só quem é do Passat Em breve Bota o bracinho pra cima E bate na palma Palma da mão Palma da mão Só quem escuta E cedera do Passat Joga lá em cima Bate na palminha Bate na palminha Eu vou no rei Vocês vêm no hall Ei Parou, parou, parou Eu vou no dali E vocês vão responder Chavada Já é? É assim ó Dali Só quem dá-lhe Chavada Vem comigo Eu vou no dali E vocês dão chavada Dali Dali Não precisa dizer mais nada Chavada Hoje eu vou Eu Passat É que me espera Taca a chave nela Taca a chave nela Taca a chave nela Taca a chave nela Taca a chave Taca a chave Agora quem veio Com a sua moto Bota o bracinho pra cima Quem veio de carro Bota o bracinho pra cima Eu creio que todos Trouxeram a sua chave E quem saiu de casa hoje Trouxe a chave Pega ela Levanta pro céu Levanta pra cima Porque Vai rolar o que Vai rolar o que Vai rolar o que Essa moral Muita Muita Chão Tá de chavada Chavada Opa! Uh! Jinto! Jinto! Um! Uh! E aí Toma, 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 toma... Quem tá gostando do passar te dá um grito! Indon Bálvara! Passatieluco 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 Joga tudo em cima! Joga! 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 Passatieluco 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 Vai chanta! Vai! Vai! Muita chavada! Desse lado! Aqui do lado! Só quem tá solteiro! Me dele é sincero! Pensa tudo em cima! Dali chavadão! Dali chavadão! Dali chavadão! Dá-lhe, 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 dá-lhe Vai, vai, vai do caqueado Vai do balançado, vai, vem Olha o seu pizinho de bode da epina Dá um close, dá um close, dá um close Ai, meu close, ai meu close, vem Quem é do Flamengo, dá um grito Será que tem alguém coritiano hoje aqui? Será que tem? Será que tem alguém do Palmeiras também na área? Quem é do Pai Sandu, dá um grito Minha galera do Leão, joga tudo em cima Batindo a palma da mão Eu vou no Dali e vocês na chavada Dali! Dali! Tem muita chavada hoje, em breve Gente, olha o carro velho chegando pela primeira vez, hein E a volta já tá registrada, Sazar O bombo tá vindo com tudo moderno, mano Hoje eu vou Eu passar, tinha que me esperar E o quê? Taca a chave nela E a lindade chave nela Taca a chave nela Taca a chave nela Taca a chave nela Beijeguinho, 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 vai Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Marro da Paris Fechado com o Passatel E o paparaparou Quem tá gostando da chavada, dá um grito pra gente, vai Só quem é de breves, no Marajor Que gosta de Dali e Chavada, dá um grito bem forte Quem vai até quatro da manhã, dá um grito Se gritar mais forte, eu vou até seis É por essas e outras que o Passatel é Rock doido, moleque doido Mas bó, 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 João Everybody's going to the party Subi Indoida 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 Passatel Indoida sim, Passatel Segura a mão Segura a mão Joga pra cima Bate na palma Palma da mão Tchá, 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 tchá Tá na hora Da buzinada E tá na hora De breves pegar a buzinada E dar um giro no Passatel Com esse volante mil grau, moleque doido Jiguinho, uma buzinada aí Pra as mulheres solteiras Solteiras Assim, ó Opa 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 Agora uma buzinada pros caras doidos Mais uma Mais uma Mais uma Uma buzinada pras mulheres sinceras Jiguinho Uma buzinada pras mulheres que nunca traíram E pros homens que gostam de mulher E pros homens que gostam de viado É, cês tão espertos, cês tão espertos Controla aí, rapaz Controla aí, rapaz Sassá Sassá Jiguinho Quem tá feliz da vida aponta o dedinho pro céu pra gente agradecer, agradecer Só quem confia em Deus, deixa o bracinho lá em cima E faz bonito comigo assim, ó Gira o dedinho Gira o dedinho Gira, 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 gira Gira pro volante Gira, gira Girando tudo, moleque Paz, pálvora Gira, gira, gira Gira de pau 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 Mas ela quer o seu futebol Segura o João Segura o João Quem tá feliz Joga tudo em cima E vem do Rock doido com o Sassá e o Dianinho Vem do Rock doido 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 É Rock Rock Alô Felipe, meu filho Mano Sassá, Mano Sassá Eu já quero putaria Eu 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 não tô nem vendo O Sassá que tá tocando O passinho do Tremendo 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 Aí eu pergunto As mulheres solteiras Já com o braço de um pra cima E batendo a palminha Só as solteiras 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 As sinceras Faz cantar, moleque doido Ah, tu quer botar as mulheres pra cantar, né? Jiguinho, tu tá demais, mano Tô te falando Ó, ó Riquei longe Distante Pensando em você João, João Procurei um novo amor Eu gosto do teu sabor E? Como eu fui burra Um doce Seu toque Eu quero outra vez Escuta Volte Eu amo você E? O vento traz Lembranças de você A noite cai E a dor aumenta mais Quem confia em Deus Mota um bracinho pro céu Só quem confia naquele lá de cima Uma salva de palmas pra Jesus, gente Porque ele nos trouxe pra esse investimento É um super feriadão aqui na Cidade Breves E a gente realmente tem que agradecer O carinho de todos Que vieram hoje conhecer o nosso Passatão Gente Passat Já está de mudança É as nossas últimas programações com esse som E a gente está trazendo novidades pra galera A gente pede carasidamente que vocês Nos aceitem na próxima E estaremos vindo também com força total Trazendo imensamente a nossa humildade E acima de tudo o nosso dilema O som dos moleques doidos Que como sempre Vem trazendo O som da favela Vem trazendo o som de bairro Vem trazendo a classe humilde Pra todos os escravos Marcos Tavares, E o Agência Corrente Criativa. Chava o vamos. Já abre, já abre, já abre, já abre Ai, 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 ai Já aqui, já abre O Mauro aqui, ele é brago Ai, 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 ai Ai, 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 é da família O bravo tá aí, o bravo chegou Sasa vai tocar, o autoc Jetzt vai endoidar They do Candidator Sasa vai tocar They do Candidator You have ended voors Toma Toma, Toma Toma Tomaとか Toma tom mamma Toma chauvada Eu vou deixar você partir Quem tá solteiro joga tudo, joga tudo lá em cima Bate na palminha, vem moleque doido Vai tirando onda, bagulho doido O meu tipo é daqueles homens Que escreve ainda, manda flores Já não sei o que fazer pra você me notar Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar quando te conheci Minha passateira que errou Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo Na verdade, é o som dos monarques doidos, hein? Olha o seu pizinho de bote em Caipirão, tá um troço Que tá na piroca na minha handiodegroso Não tem a mentir, só que eu tô na paz Sinto troço, que tá na piroca na minha handiodegroso Que tá na piroca na minha handiodegroso Que tá na piroca na minha handiodegroso Ela mete marra de brava, falou que na cama é boa Mas se tu brotar na paz, eu vou Olha os caras doidas! Os caras doidas! Soca tudo em cima E só quem tá feliz aí Soca tudo em cima Bora pro rock Bora pra fuga Passate, Passate Vai tirando o outro, a mão aqui Vamos! Você está no canal mais atualizado do Pará Canal Everton Gravações Foi legal Vitoria a chavala no motor Vitoria a chavala no motor Vamos ver se é que uma boiada eu beberia mais Pega, pega, pega E pega essa cachorra E pega essa denada E pega e dá de sal Pega e dá de sal Pega e dá de sal Sal, 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 vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma tudo Toma, 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 toma Pisaê, pisaê, pisa a leite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Mor bater, vai nascer Pelé, 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 Pelé Onde já tu vai ser? Olha o Fernandes do corte! É o Rei do Red está na área, valeu garoto! Pisaê, pisaê, pisa a leite é de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer Gigi, salte aqui com a gente. Carreta Rodrigues. Todo mundo em uma pressão, amigo. Gigi, salte, Gigi, salte. Eu já quero putaria. Eu já sei do 105, eu já vou dançar no 130. Na Maurique, na Maurique. Eu vou cair, gente, eu vou chamar as amigas. Olha o Luiz, o rei do frango de breves. E de portel também. Pode engregar o olho. Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé. Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer... O que ele é? Ele é bandido. Bandido, bandido, bandido. Bandido, 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 bandido. Ela veio quiet e hoje eu tô fervendo. Ela apaga o quiet. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Rock de verdade, ei! A novinha senta a próxima. Olha a jogada que ela quer. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem. Bandido, 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 bandido. Bandido, 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 bandido. Bandido, bandido, bandido. Bandido, bandido, bandido. Vou falar agora, vê se não bate biela. O dez mandamento que tem vento na favela. O primeiro mandamento é não tabuendo. É tabuendo e na favela. O quarto mandamento é difícil. Bora beber, Lourinho, duvido, mano. Secou foi tudo, hein? O cara fala assim, Fernando, boy. Sassá porque o cara vem com o Chupassati. O cara vem com o Chupassati, ele pega o chapéu dele. Ele joga o chapéu pra trás. E faz o caqueado tomando uma dose de uísque assim, ó. Assim, 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 ó. Max Tavares e agência foguete e criativa. Olha o boné, olha o boné. Agora, lindo. Bota no Passati. Vem, ó. Me fudeu. Cante. Lembra você e eu. Lembra você e eu. Pega a pichibu. Pega essa queixorra. Pega essa denada. Pega e dá-lhe sal. Sal, sal. Chega a mão pra cima. E dá-lhe sal. Dá-lhe sal, vai. Para a patinha. É especial, hein? Não vai aguentar. Quando o recado eu pegue agora. Para a patinha. Para a patinha. É? Para a patinha. Para a patinha. Pato, 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 pato. Pato, pato, pato. Pato, pato, pato. Olha o pato, olha o pato. Quero ver, quero ver. 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 Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vou esquecer Na rua Pode chorar Pode sofrer Mega saúde O mais alto Pode chorar Que nunca mais eu pego E pega fuga com você É fuga com você É fuga com você É fuga com você Agora Canal Weverton Gravações Vem cada um do camarote Custindo também com a gente Valeu! Valeu! O monte das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Que tem um super poder Aquece tudo aí Aquece tudo aí Olha que esse medo do Sassá E do Geninho Aquece, aquece, aquece Aquece bem gostoso Lá vem, lá vem, lá vem Tá faltando Que a gente já não rola muito tempo O que tô vivendo Vai me perder em vão A polícia me levou Você está tão longe Por que você não volta? Meu amor, te peço Meu amor, te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és Vai me perder em vão Amor bandido Roubou meu coração Será? Chavada com você Fala meu mano, Renan Mando providencia água pra gente Por gentileza Lá vai fogo Esse passate é rock Joga em cima Bate na palma Palma da mão Pega, 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 pega Pega e dá lição Pega e dá lição Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Não preciso de citar E pro Adão de Hulk No modo pedi pro bravo E pro Adão de Whisky No modo pedi pro bravo Pusca pelo dela Vai piti pro enraivado Um, 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 um Na faixa de casa Só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Bolete a prova de bala Nói desce pra pita Pra fazer o assalto Mas tá fechada no todo Se eu tô de rolê Sem cita bolado Perfume cortado Piscar no coto Mulher, ouro e poder No tanto que se conquista Nós não precisa de crédito Nós paga tudo a vista Olha o Uga, o Uga, o Uga Uga, vai fogo, fogo Uga, 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 Uga Olha o Fernando do Paredão Cabuloso Seram bancadas a Samaria 35 é Natal 31 é Natal 35 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 é Natal E doida E doida E doida E doida Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Brasil Vai em cima Joga lá em cima Dali, dali, sal Dali, dali, sal Sal, sal, sal Dali, 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 dali Rock doido Marlon Branco DJ DJ Olha o meu amigo Raiusso Lá do Rancho Meu amigo Felipe Riacho Também tá na área O Marcelo do Riacho Também Assim, ó São vocês aí Ei, tio No passado te tá curtindo, e eu não faço nada, é, 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 é... Rodrigo Tugrau, Débora Marques, toda a família do Damião Taim, moleque doido! Queria chamar aqui com a gente o nosso parceiro Cabo Velho. Atenção, Cabo Velho, dá uma urgência aqui. Por favor. Enquanto ele chega, o Sassá vai mandando os olhos melhores. Pega, 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 ele tá ali, Sassá vai! Flyers, VTs, Motions, e tudo em designer gráfico você encontra aqui. Agência Foguete Criativo Max Tavares e Agência Foguete Criativo Max Tavares. Fechado com o Passatão. Foguete Criativo Max Tavares. Obrigado.